Oi pessoal, eu sou a Sueli Freitas, eu sou a Sueli Freitas, primeiramente deixa aí o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber todas e pessoal, e vamos para o vídeo, hoje pessoal eu vou fazer aqui as unhas de mãe, fazer assim, eu vou tirar esse esmalte e vou pintar novamente, gente, porque é muito vermelho e ela não está gostando da cor, né, então eu comprei aqui, ó, comprei esse esmalte aqui, é um rosinhozinho claro, olha, só, para pintar, aí comprei uma acetona, um algodão, uma acetona para me tirar os esmaltes e pintar novamente, né mãe? para ficar mais linda do que ela, então vamos lá, vou abrir aqui, olha só, um rosinho claro, ela disse que queria um rosinho claro, então vamos pintar, comprei para a mãe, a diarra deixa aqui para quando ela quiser, as unhas pintadas, né mãe? vou tirar esses esmaltes da unha dela, e aí tô indo pra eles, eles? ótimo e aí aqui já passa a mola, é certo? E aí, depois é que vem tirando. É, faz bem a hora. É adindo, né? É, faz bem a hora. 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 Olha, eu tomo uma passo pra ver. Olha, eu tô fazendo uma, mas eu vou lavando essa louça. Pra gravar, não dá certo. Pois faça. Eu tô... Eu tô... Tá o que, mulher? Me deu um palito? Me deu um palito? Me deu um palito? Me deu um palito? Palito de filha. Sabe o que? Até falta de visualização, vi que eu editei pra você, graça. Três anos e pouco. Quanto? Três anos e pouco. Só? Aí deu, foi muito, né? Porque é sempre... É sempre... Cento e pouco. Cento e pouco. Porque você não compartilhou na sua comunidade ainda. Eu não compartilhei. Não quero, não quero me dar crédito. Não tenho crédito. Aquela que eu compartilhei, eu pensei que ia dar mais. Deu quanto? Diz pouco. Diz pouco. Aquele do desabafo, deu um pouco. Boa, eu compartilhei aqui também. Do desabafo. E aquele... E o outro das compras que eu gravei com você, deu quanto? Desabafo. Do, do, do. Eu acho que é um... Qual? Sem as das cocadas? Desabafo. Não, o do da cocada deu 300 e pouco. Outinho, deixa eu ver o que pode ser. Não, porque fica encostado esse dedo aqui Suelinda, tá 738 do pai O pai que pediu o ativão Tá 738 E aqui eu não compartilhei, compartilhei? Que era 200 e pouco, né? Era uma tia de editar a capa Aí eu queria editar Tá 250 de educação Aí quando ele tá 300 Deixa eu ver se tá aqui O meu esposo fez as contas Deixa eu mostrar o pessoal agora Chega o dia Olha, olha gente, que linda Olha que lindinha A menina tá 289 Visualização das contas Das contas? Tá bom? Não sei Aquele que eu editei Tá 289 54 joinha Tá bom? Uma coisa que eu não acerto 11 joinha A perna gosta boa De uma palmada na bunda Eita, vai quebrar Agora pessoal Vou tirar o borrado Das vinhas de mãe Pra ficar mais linda ainda Até o que vai ser Que o borrado As unhas de mãe tem aqueles cantos, não, de mãe, não tem minha pacota, sem tirar a foto. Senhor Deus, ensina-nos a você, que o Senhor só sim a mim que é bom, se sim a mim só não vem quem não quer. Senhor Deus, ensina-nos a mais, Senhor Deus, ensina-nos a mais. Pai cantando, não está sendo filmado Não está rana, não? Nem, graças não, eu vou botar isso Ah, meu Deus O pai cantar Você vai ajudar, gente A gente tá Pelo cantar? Atenção Ela tá pisando no chão Não é que quer pegar uma Atenção Oi, João Nívia, tá bom Ela tá morrendo Olha o pés Como ficou a unha de manhã Não sou uma profissional, mas pintei, né? Olha Faltou essa aqui pra pintar no cantinho Olha só Também deu A posição tava meio ruim, né? Mas ficou bonita, não foi, mãe? A senhora gostou? Gostei, até bom Mãe gostou, gente Ó Ó, a próxima vez eu pinto mais bem pintado, né, mãe? É isso Ficou bem pintadinha, gente Tinha só uma cintilantezinha pra botar por cima Ia ficar mais brilhosinho Mas tá bom assim Tá bom, né, mãe? É Pois é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje A mãe deu um legalzinho em si A senhora gostou aí, ó Gostou, gente Da unha, não foi, mãe? A unha pintada Ela tá agoniada, gente Com aquele mato vermelhazinho Aí se tá bonzinho pra ela Combina mais, né, mãe? Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aí o seu like O seu comentário Ativa aí o sininho das notificações Pra receber todas E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo no coração de todos vocês Tchau Tchau